Houve um tempo em que filmes só davam certo ou seriados com muita violência e gente aparecendo nua o tempo inteiro. Há seriados assim ainda hoje, há filmes assim ainda hoje e há filmes inteligentes, há seriados inteligentes, com os seus nichos cada vez, como nós estamos numa cultura cada vez mais segmentada, em que há nichos de interesse, muita gente concorda com o que eu estou dizendo. Eu não estou falando algo estranho demais, pelo contrário, muita gente que ouve diz que é exatamente isso que eu penso. Porque, por exemplo, a pessoa só assistindo um filme ou um seriado, aparece uma cena pornográfica, está com a esposa, num momento não erótico, está com o filho ou a filha, é claro que não é um momento erótico. No meio de um momento família aparece uma cena pornográfica, quase pornográfica. Beijo na boca, corpos nus, começa a se atracar. Peraí, se eu quiser ver o filme pornográfico, há como adulto procurar filme pornográfico. Eu não estou num momento pornográfico. Muita gente pensa e sente dessa forma e age assim no dia a dia. E hoje há caminhos para isso. A pessoa já sabe, esse canal de TV não tem isso, esse seriado não tem isso, e vai começando a segmentar seus interesses e a fazer suas escolhas. É claro que esse grupo mais sensível, moralmente sensível, melendroso ou mais desenvolvido, não são pessoas especiais demais. O que eu estou dizendo, tem nada de virtuoso, santo, iluminado, isso é sanidade mental. Tem pessoas, por exemplo, muito sexuais, que gostam muito de filme pornográfico, e não admitem de jeito nenhum assistir filme pornográfico ou com qualquer insinuação, qualquer insinuação erótica com filhos presentes ou outras pessoas que não sejam um parceiro ou uma parceira sexual. Não significa sublimou, a pessoa não está além disso. Não, é uma questão de bom senso, de saber raciocinar e colocar as coisas no lugar certo, as coisas nos lugares certos. E sabermos nos respeitar. Há filmes inteligentes porque o roteiro é criativo, ou seja, é mais inteligente para conseguir audiência. Ah, então vai ter sempre a massa, a maior par da população, a média evolutiva, vai estar na bagaçada normalmente. A bagaçada é nossa época, porque a bagaçada de hoje não é a bagaçada de ontem. A bagaçada de 17 séculos atrás era, por exemplo, assistirmos pessoas sendo devoradas por férias famélicas. E nós poderíamos estar lá. Mata, sangra! E esperava em César, amorosamente, misericordiosamente, generosamente, esperava que a multidão sugerisse. Porque ele levantava a mão para vocês, se lembram, isso nos filmes é verdade, aconteceu esse histórico. Ele estendia a mão, aí às vezes a multidão pedia. Bota, mata, o gladiador mate o outro, então solta a fera em cima. Geralmente, essa questão do sinal do dedo, isso que a gente usa muito hoje, veio de César, né? César estendia a mão, às vezes ele escolhia. Ele determinava para o fim. Ele estendia a mão e a multidão pedia. Mata, 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 sangra, sangra, sangra. Aí César, generosamente, Oh, que homem bom! Atendeu, todo mundo quer sangue. Ele mostrou sangue para todo mundo. Aí hoje a gente vê gente num campo de futebol, é melhor. Não é mais maldade, é uma competição regrada, a coisa melhorou muito. Que beleza que haja mais futebolistas. Que haja mais gente. Eu tenho vários amigos que gostam de filme de violência, ou de joguinhos de violência. Pronto, ali não está matando e machucando ninguém de verdade. Canaliza sua necessidade, o seu desejo animal, egóico, o que for, todos os seus problemas, para na vida real não fazer maldade mesmo com as pessoas. Não ser cruel, não ser perverso com as pessoas. Então, se nós reconhecemos primeiro quais são nossas reais necessidades, qual é a nossa natureza hoje nessa encarnação, nós podemos gerenciar melhor nossas vidas mentais. Para canalizar a energia negativa, não vou usar a minha energia agressiva na atividade física. Oh, beleza, você consegue canalizar tudo aí? Ótimo. Vou canalizar a minha energia agressiva agora para um trabalho competitivo nos negócios ou no meio acadêmico. Nosso time vai vencer aquele outro grupo, aquela outra equipe. Nós vamos vencer. Aí aquela energia de guerra. Nossa, assim você consegue. Não precisa de um joguinho de violência. Não precisa explodir. Não precisa virtualmente explodir a cabeça de gente.